E aí, meu pessoal Sadi, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, porque aqui nós é uma família. Bom, né gente, hoje eu vou trazer outra vez o jogo Modern Strike, mas dessa vez eu não vou explicar, eu vou jogar. Modern Strike Online. Tô pensando em fazer uma live desse jogo aí. Se curtirem, botem nos comentários que querem uma live desse jogo aqui, que aí hoje, talvez, hoje eu faça, não tenho certeza. Bom, mas, você sabe, né, live, nossa, é sempre de noite. Porque, é, eu acho que essa não vai ser, né, porque, bom, amanhã tem escola e pá. Mas, mano, se tiver, é estoura. Bora. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, assim mesmo com a arma 1. Matei, ok. Bora, 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 bora. Bora. Ai, droga, droga, droga. Ah, eu morri e matei o cara, hein, ó. Não perdemos o ponto. Vamos com a arma 2 agora, né, porque... Eu prefiro a arma 2, mas tudo bem. Matei, somar aquela injeção básica e ficar aqui, ó. Ui, ó. Morri, morri, morri. Esse já não tinha como, né. Acho, acho, acho que vou com a arma 2, né, porque com ela eu me dei, vamos dizer o melhor. Vamos de faca. Ô, caramba. Como assim, como assim, como assim? Assistência, ok. Ali, ó. Headshot. Boa, boa. Aqui, ó. Se aparecer lá, vai tomar. Ali? Não é ali. Onde é que é, será? Ai, que moço, que moço. Maluco, morri feio agora. 107 bombas, caramba. Tamo bem em bombas, vai. Aqui. Será que tem como eu ver? Olha, tem. Acho que ele é, assim, um pouco parecido com o Oxy. Nossa, o cara, eu sou, sou muito burro, malé. Sou, sou muito burro, velho. Que isso? Ai, meu Deus. Ali, 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 ali. Moço. Boa, boa. Ó, matamos e vencemos essa partida. Beleza, beleza, beleza. O vídeo não vai ser tão longo, vai ser só de 10 minutos. Porque, bom, porque eu não preciso explicar, né? Essas coisas. E aí, acho que pode se dizer que é um pouco melhor. Mas, se quiserem... Que, 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 que... Que, 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 né? Ih, ih. Corpo, corpo a corpo, tio. Ali. Taca, grenade. Ai, 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 ai. Não? Não! Caralho! Na boca, Matheus! Não! Não! Não é o ops, caralho! Posso? Vamos jogar comigo? Não! Não! Outra hora, eu jogo! Em live! Em live! Assistência! Beleza, beleza! Assista-se! Mano! Vamos subir! Na moral! Subir! Subir! Fácil, velho! Matei! Ah, tá! Eu matei ele! Também, pelo menos! Os caras são tudo de 12! Estamos perdendo o time! Mete bala dele! Mete bala! Caramba! Sabia! Sabia! Não! Isso! Aqui! Matei um! Eliminação dupla! Eliminação dupla! Vai tirando! Ai, droga, droga, droga! Eu não tô! Eu não tô! Eu não tô! Eu não tô! Eu tô aqui! Eu tô aqui, né? O cara acabou de doze, velho. Que droga. Ali, ó. Ali. Maluco, vamos pra cá. Aqui não dá. Que droga. Matei. Nossa. Perdemos. Bom, né, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva. Ativa o sininho. E é isso. É nóis. Falou. Chama só de ficar aqui com vocês. Tamo junto e tchau.